Só putaria pra elas Vem com a sua buceta que eu vou comer o peru Vou gozar devagarinho penetrando no teu cu Putaria, meio fora do normal Então chupa, lamba e chupa, vem gostoso o meu pau Se tu senta pro juninho, o peru devora você Não gosto de silêncio, novinha pode gemer Só não vai reclamar quando eu tô pra evitar A sua cura vai ser quando o meu pau gozar E depois que eu gozar, cai de boca no vilão Menina da bofa nervosa faz um boca de legal Se tu senta com prazer, tua buceta vai erguer Não gosto de silêncio, novinha pode gemer Só não vai reclamar quando eu tô pra evitar A sua cura vai ser quando o meu pau gozar Só não vai reclamar quando eu tô pra evitar A sua cura vai ser quando o meu pau gozar Léu, J.B., só putaria pra elas Vem com a sua buceta que eu vou comer o peru Vou gozar devagarinho penetrando no teu cu Putaria, meio fora do normal Então chupa, lamba e chupa, vem gostoso o meu pau Se tu senta pro juninho, o peru devora você Não gosto de silêncio, novinha pode gemer Só não vai reclamar quando eu tô pra evitar A sua cura vai ser quando o meu pau gozar E depois que eu gozar, cai de boca no vilão Menina da bofa nervosa faz um boca de legal Se tu senta com prazer, tua buceta vai erguer Não gosto de silêncio, novinha pode gemer Só não vai reclamar quando eu tô pra evitar A sua cura vai ser quando o meu pau gozar Só não vai reclamar quando eu tô pra evitar A sua cura vai ser quando o meu pau gozar Leu J.B. Só putaria pra ela Leu J.B. Só putaria pra ela Leu J.B. Só putaria pra ela Obrigado.